Item 6. Processo 48500-002542-2011-73. Participação da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, no segundo leilão de fontes alternativas. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhor diretores, eu tenho a intenção apenas de dar a notícia do seguinte. Minha proposta é de encaminhamento de uma decisão semelhante a que nós tomamos no leilão A-5, no sentido de excluir a CEA e redistribuir os montantes para as demais distribuidoras e compradoras daquele leilão. A diferença é que no caso anterior, nós definimos aqui na diretoria notificar as diversas empresas, a CEA para se manifestar antes da sua possível exclusão e os geradores para se manifestarem sobre a eventual intenção de reduzir o montante de energia vendida, porque nós percebemos que em muitos casos 100% da garantia física era vendida. Então eu fiz o mesmo para esse leilão, só que com a diferença de que eu solicitei que a SGE já encaminhasse as notificações antes de passar pelo colegiado. E essas notificações foram encaminhadas e a gente tem a expectativa de na terça-feira já ter uma decisão definindo os montantes de cada vendedor e também dos compradores. Uma observação é que nessa notificação eu fiz um acréscimo no sentido de que o vendedor se manifestasse sobre sua intenção de postergar o início de suprimento do CCAR. Uma vez que houve esse atraso na assinatura dos CCAR em razão do problema da CEA. E com essa assinatura talvez a gente consiga acomodar a situação da Amazonas, que é a outra grande compradora desse leilão e que não vai ter linha de transmissão em 1º de janeiro de 2013, que é a data prevista para o início de suprimento desses CCAR. Então aqui eu estou trazendo a diretoria para a gente dar publicidade a isso e ratificar as notificações que eu pedi para que a SGE encaminhasse sem passar pela diretoria. Então eu passo ao voto em que apenas voto por ratificar as notificações encaminhadas à CEA e aos agentes vendedores do 2º LFA, de modo a obter subsídios para a decisão a respeito da participação da CEA no certame. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu, então, ratificar já as notificações encaminhadas à CEA e aos agentes vencedores do 2º LFA, de fonte alternativa de energia elétrica, de modo a obter subsídios para a decisão a respeito da participação da Companhia de Energia do Amapá nesse certame. Obrigado. Obrigado.